Você ouve agora o Evangelho no Ar Apresentação Chico Cruz Muito bom dia, prezados e queridos amigos, rádio ouvintes da nossa rádio IDFRA Vamos levar até vocês mais um Evangelho no Ar Dando prosseguimento ao estudo do Evangelho no Ar Na sua introdução, o item 4 Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do Espiritismo Muito bom dia, William, como vai? Muito bom dia, Chico Muito bom dia a todos os ouvintes Muito bem, graças a Deus Mais uma vez, obrigado pelo convite É um prazer estar aqui com vocês de novo Bom dia, Leon, como está? Bom dia, Chico Tudo bem? Eu agradeço o convite Agradeço aos nossos ouvintes, ao William E mais essa oportunidade de estarmos discutindo o Evangelho no Ar É nós é que ficamos muito satisfeitos e felizes De ter a ambos conosco novamente nesta manhã Muito bem A gente vai fazer então a leitura aqui do textinho Dividindo o texto em quatro partes Pra gente conhecer um pouquinho de Sócrates e Platão Lembrando aos nossos radio-ouvintes Que a estrutura que procede o Evangelho segundo o Espiritismo Que fala de Sócrates e Platão e suas ideias E que são precursoras da ideia cristã e também do Espiritismo Algo que deveria ser muito bem estudado por todos nós É aprendizes do Evangelho Então, com base nisso Nós vamos aqui dividir o nosso texto em quatro pequenas partes E vamos dar prosseguimento ao estudo Da suposição de que Jesus pode ter conhecido a seita dos essênios Seria errado concluir que tirou dela sua doutrina E que se tivesse vivido num outro meio Teria professado outros princípios As grandes ideias nunca se manifestam subitamente Aquelas que se baseiam na verdade Sempre tem precursores Que eles preparam parcialmente os caminhos Pois quando é chegado o tempo Deus envia um homem com a missão de resumir Coordenar e completar os elementos esparços E com eles formar um corpo Desse modo, a ideia não chegando bruscamente Encontra em sua aparição Espíritos totalmente dispostos a aceitá-la Também aconteceu isso com a ideia cristã Que foi pressentida vários séculos antes de Jesus E dos essênios E da qual Sócrates e Platão Foram os principais precursores Temos aí o primeiro parágrafo Da introdução do item 4 Nós vamos pedir então o auxílio do nosso amigo Leon Que vai falar um pouquinho a respeito de Sócrates Para todos nós Pessoal, é importante a gente lembrar Sócrates, 479 anos 469 anos antes de Cristo Nasce E aí até 399 antes de Cristo Ele vai atuar na sociedade grega Rompendo com uma série de paradigmas Rompendo com uma série de atuações Principalmente com as atuações, digamos assim Políticas da sua época Com os conceitos E com uma postura que nós vamos estudar detalhadamente Na manhã de hoje Ao longo dos nossos estudos Nós precisamos ter, para o desenvolvimento desse estudo Consciência que a filosofia ocidental Ela se divide em pré-socrática Socrática e pós-socrática Sócrates está em 469 antes de Cristo No seu nascimento Até 399 antes de Cristo Nesses 70 anos de vida Ele traz para a gente Uma nova construção Ele traz um novo pensamento Que impacta diretamente Na convivência Na sociedade que ele vivia naquele momento O Sócrates tem algumas características Que a gente precisa notar São muito peculiares A origem humilde é muito parecida Com a do nosso Mestre Jesus Um pai escultor A mãe era uma parteira Guardem essa informação Com relação à origem da mãe De Sócrates E Sócrates não nos deixa escritos Assim como o Mestre Jesus Ele não nos deixa escritos Os seus discípulos Sendo o maior deles Platão Ele sim Vai trazer 35 diálogos Que são a filosofia socrática Aplicada ao dia a dia A aplicação da filosofia de Sócrates É interessante porque Pessoas que também não concordavam Com Sócrates Vão falar sobre ele O Teatro às Nuvens Que é de Aristófanes É uma publicação Que justamente critica O pensamento A forma de pensar socrática A filosofia socrática Como se ela estivesse Desconectada com a realidade Justamente o que a gente vai ver É que o Sócrates vai fazer A conexão A partir do indivíduo Ele sai do cosmo Ele sai daquele pensamento Cosmopolita Para um pensamento Do indivíduo E a gente vai ver Que para a doutrina espírita Esse foco no indivíduo Esse foco na ignorância Como um portal De se considerar ignorante Para que abram-se as portas Dos novos conhecimentos Para que abram-se as portas De um pensamento filosófico Elas são fundamentais Então Para o começo Do nosso conhecimento Da nossa discussão Do nosso papo de hoje Eu vou só trazer Essa informação Desses 70 anos De vivência do Sócrates Sem nenhum escrito De origens humildes Mas A gente vai ver Que ele é um dos fundadores É o fundador Da filosofia ocidental Da forma como A gente conhece hoje Pois é, Leon É uma grande realidade Tudo isso que você colocou E a gente precisa realmente Fazer esse jogo intelectual Junto à doutrina O William vai falar Um pouquinho de Platão O que você viu Para nós Bem Como nós estamos trazendo Aqui os pilares Da doutrina Da filosofia ocidental Sendo Sócrates Como mesmo o Leon falou O percursor De tudo isso Mas Platão como seu discípulo Foi que trouxe Tudo isso ao mundo Como nós podemos dizer Ao mundo escrito Por isso que Há mais de 2.400 anos Nós temos a doutrina Socrática Através de Platão Dentro do Platonismo Que foi os textos Que ele trouxe Só uma questão Aqui muito importante Que eu queria colocar A importância Da gente estudar O momento histórico Dentro do Evangelho Segundo o Espiritismo O quanto que essa parte histórica Também é importante Veja bem Quando nós estudamos A história Do cristianismo Nós estudamos A história Do porquê Que hoje nós temos A ideia da religião A ideia da espiritualidade Como nós evoluímos Como religião Até o momento de hoje Então Muita gente não lê Essa parte histórica Do Evangelho Tão importante Para que nós Criamos consciência Dos percursores Da filosofia ocidental Para chegar até hoje O que nós temos Hoje de religião Então Isso é muito importante Falando de Platão Da mesma forma Como o Leão falou Platão ele foi discípulo De Sócrates Ele veio de 427 anos Antes de Cristo A 347 anos Antes de Cristo Ou seja Viveu 84 anos Foi filósofo Foi matemático Foi do período clássico Da Grécia Antiga Platão foi o fundador Da academia E de Atenas Ou seja Ele foi a primeira instituição De educação superior No mundo ocidental Se isso não bastasse Como ele Que trouxe As ideias socráticas Tão importantes Na época Ele foi o que Trouxe isso Ao mundo real Pelas escritas Ele influenciou Diversas religiões Como o cristianismo Através de Santo Agostinho Então como nós Conhecemos aqui O Platão Ele foi Pode-se falar Um dos fundadores Da religião ocidental Como nós conhecemos hoje Não só da filosofia ocidental Mas da religião em si Por quê? Porque quando ele Influencia Através dos pensamentos Socráticos E dos textos Redigidos por ele E ele influencia O cristianismo Através de Santo Agostinho Que Santo Agostinho Usava as ideias Platonistas Era neoplatonista Ele diretamente Influencia O que nós temos hoje Mais pra frente Quando nós estudarmos Essa evolução do evangelho O próximo capítulo Vai ver que As ideias socráticas E platônicas É exatamente A ideia que nós temos Hoje do cristianismo Isso nós estamos falando Há 2400 anos atrás Antes de nós Conhecermos a ideia Do Cristo Do evangelho Vivo do amor Do Cristo Olha como isso Era importante Então A ideia do platonismo É um pouco mais Difícil de se entender Que seria A doutrina Das formas Conhecidas Pela razão Pura Para fornecer Uma solução Realística Para os problemas Universais Profundo não? Extremamente profundo Mas Platão Ele era um racionalista Um realista Um idealista Um dualista Foi ele que trouxe Os textos dialéticos Para o que nós Conhecemos hoje Da nossa cultura Ou seja Ele influencia Diretamente A religião A política E o meio Em que nós vivemos Peraí Então vamos tentar Traduzir o que você Está querendo dizer Sócrates Disse nos leões Platão Foi o pai das ideias E Platão Foi o escritor Das ideias Exatamente Ele juntou Todo o conhecimento Socrático E colocou no papel Exatamente Aquilo que fez Paulo com a doutrina De Jesus Perfeito Pegou tudo Que Jesus tinha falado E colocou no papel Porque nós sabemos Que o grande Os dois grandes Escritores cristãos Foram João Evangelista E Paulo Só que Paulo Escreveu muito mais Que João Nós sabemos disso Apesar de que Um tenha vivido Mais que o outro E no fundamentação Do princípio Da espiritualidade Do processo Da ideia Do amor Paulo Estabelece um princípio Junto a lei cristã Que é muito parecida Com essa colocação Que você fez Da relação Do Platão Com o Sócrates Porque ele Traduz No papel Todo o pensamento Idealístico Idealizador De Sócrates E dá A essa Essa Doutrina Socrática Vamos chamar assim Que nós vamos ver Logo em seguida Aqui Aquilo que nós Conhecemos hoje Que é extremamente Igual Parecido Semelhante Aquilo que Jesus Colocou É isso? Exatamente Nós temos uma colocação E acho que nós temos Que pensar da seguinte forma Como a espiritualidade Organiza A parte estrutural Da vida humana Da raça humana Isso estou falando Porque sou espírita Respeitando todas as religiões É claro Mas assim Nós temos Sócrates E vamos lembrar o seguinte Estamos falando De uma cultura Que não era monoteísta Estamos falando Da central do paganismo Naquela época É verdade Você tem razão É a central do paganismo Nós estamos falando De pessoas De filósofos Que conheciam Somente a doutrina pagã Porque assim Se a gente levar em consideração Que a ideia socrática Ela visa O pensamento humanista Visa A individualidade Como um todo É bem diferente Da ideia religiosa Que os gregos tinham Aí inclusive A gente vai ver Que é a decadência Da sociedade grega Porque Sócrates Vai questionar isso Até então Não era questionada Era uma ideia politeísta Muito forte Muito arraigada É o que leva Inclusive Sócrates Ao suicídio A condenação Que ele é considerado ímpio Justamente por isso Porque ele quebra Essa ideia politeísta Ele parte para uma ideia Agora monoteísta Centrada no indivíduo E para o indivíduo Se reconhecer Para poder Para conviver em sociedade Isso é muito forte Muito impactante Na doutrina socrática E baseado nisso Baseado em princípios Que são simples Isso é que é interessante A doutrina é densa Mas os princípios São simples São conhece-se a ti mesmo Olha como é difícil Ser simples O Sócrates tinha Um princípio muito simples Conhece-se a ti mesmo Mantém-se na ignorância E aí ele vai aplicar Os seus métodos A sua forma de atuação A sua filosofia Na sociedade vigente Naquele momento E isso acho que vai encantar Os seus A juventude A juventude Exatamente É um dos motivos Inclusive que ele é condenado Porque ele estava Corrompendo a juventude E justamente ali Os seus princípios Vão ser cada vez mais Consolidados Na juventude Naqueles que queriam romper Com o modelo politeísta O modelo nosso O moteísta O modelo que A gente vai ver Que Jesus vai trazer Que vai modificar Aquela era Está totalmente fundamentado Naquilo que Sócrates fez Que já era romper Era um rompimento Muito grande Naquele momento Que ele estava trazendo Para a sociedade grega Você me faz pensar Uma coisa muito interessante Leão Sócrates Assim como Jesus Foi um grande revolucionário Concedeu Exatamente Revolucionário de ideias É um revolucionário das ideias E a gente tem percebido Um negócio interessante E a gente precisa Usar um pouco Da filosofia Para isso Os grandes revolucionários Na história da humanidade Não são aqueles Que pegam em armas Mas aqueles Que trabalham Com a caneta E com as ideias Dois grandes revolucionários Sócrates e Jesus Assim como foi Gandhi Recentemente Entre nós Que revolucionou O processo É Exato E fora tudo isso A gente fala Acho que a ideia Socrática Perfeita Que nós temos É quando ele Começa a ver O indivíduo em si Entende A magnitude Que existe Da espiritualidade Nós como seres Essenciais De cada um Porque esse Lógico Esse é um texto Que quem trouxe Foi Platão Mas é uma ideia Socrática É do período Socrático Então quando nós Nos vemos Como seres Individuais Da criação E que se nós Estamos na carne Existe até uma passagem Que eu não vou lembrar Muito bem De Sócrates Que ele fala Se hoje estou na carne Amanhã não estarei Mais aqui Mas um dia retornarei No dia do Que ele foi obrigado A tomar se curta Um dos seus discípulos Havia corrompido Os guardas Para que ele fugisse E ele disse Olha Fugir para onde Se eu estarei liberto Daqui a alguns momentos Se referindo Ao processo da carne E é interessante Esse pensamento Socrático Porque ele reafirma Aos seus discípulos No momento da morte A condicionante Da alma Que é mais importante Que o corpo material Esse é o princípio Exatamente Que é a essência Do neoplatonismo Que a gente acabou de falar É a doutrina Da forma conhecida Pela razão pura Certo Para fornecer Uma solução realista Para o problema Dos universais Porque naquela época Também existia um problema Gritante Uma discrepância gritante Entre a alta classe Entre o pobre Aquele que estava doente Que nenhuma religião Pagã tinha a solução Para esses problemas Do nosso cotidiano Que nós enfrentamos Hoje Olha o que interessante Uma doutrina racional Nós não estamos falando De uma doutrina mítica Uma doutrina racional Ela pressupõe A existência da alma Para que tudo Faça sentido Se não existir a alma Nada faz sentido A razão Pressupõe a existência Da alma Porque a partir dali De tudo A partir da existência Da alma Todos os grandes questionamentos Da humanidade A morte A evolução Tudo Da onde a gente vem Para onde a gente vai Pressupõe a existência Da alma Que é A grande discussão Do Sócrates Nos 30 dias Onde ele foi preso Até cumprir A sentença dele Essa é a grande discussão A imortalidade Da alma Faz com que Tudo que venha Na sequência Passa a ser racional Olha que interessante A gente tinha Uma sociedade mítica Totalmente voltada Para fatores subjetivos Tivemos vários sofistas Com ideias Que eram colocadas De forma inatingível Aquilo é Utópicas Exatamente Acredite porque é É porque é E a gente vai ver Que o que traz a razão É a existência da alma Olha que interessante Algo que a gente Não conhece E talvez a diferença Da religiosidade Para a ciência Na religiosidade Você crê Para ver A ciência Não A ciência Você vê Para crê Então olha como A gente já está A partir desse pensamento De Sócrates Dessa ideia Da alma É que tudo Que é razão Faz sentido Deixa eu fazer Um aponte Então Vou lá de Sócrates Para Kardec São dois mil E trezentos anos De diferença Você falou Você falou uma coisa Que a gente vê Na figura kardeciana Quando ele diz assim Olha O dia que a doutrina Falar alguma coisa Que seja desconecta Com a ciência Abandone a doutrina E fique com a ciência Palavras de Kardec Com certeza Outro movimento Kardec Funda A revista espírita Com o nome De jornal De estudos Psicológicos Estudo Da alma Então Nós poderíamos afirmar Com toda certeza Que o princípio Socrático Não só se aplica A figura A figura Não Aos Aos pensamentos Da ideologia Cristã Como A kardeciana É uma Consequência Uma da outra Sócrates Planta a ideia Jesus Faz a árvore Crescer E Kardec Nos dá o fruto dela Será que é mais ou menos assim Eu estou Eu estou fora do ar Não É fantástico Fazer o raciocínio Dessa forma Você pensar Nessa evolução Eu vejo também Muito de Kardec O espírita Eu tenho amigos Que falam que o espírita É a doutrina de pedreiro Porque vive reformando Você só fala de reforma É verdade Reforma rítima Tudo pra vocês é pedreiro Tem um amigo meu Toda palestra que ele assiste Você manda um vídeo Pô, vocês são pedreiros Tudo é reforma Realmente Nós estamos sempre procurando reforma E você vê que Como Sócrates E Kardec Falam É tão sintonizado É fantástico Essa sintonia Entre Kardec O conhece-se a ti mesmo É a essência da reforma íntima A doutrina Você vê que O fruto está maduro Para ser acolhido Uma coisa que eu acho Essencial É que Sócrates Ele sai do paganismo Mesmo no centro pagão E começa a estudar A ideia da razão Do amor E do ser Único E do monoteísmo Fora isso Nós vamos pegar Como o Chico falou Pega Kardec Quando Kardec Começa a receber O nosso pentateu Que nós conhecemos Ele deixa bem claro Que a religião espírita Ela é Religião Filosofia E ciência Isso Isso é o mais importante Nós não Igual você falou Nós não vamos Crer por crer Nós vamos ver Entender Para depois crer Não é porque Desculpa Por que que o William Chegou até o espiritismo Eu falo muito Para o Chico É um dos meus mentores Por que que eu cheguei Até o espiritismo Porque assim Eu nunca aceitei A ideia assim É porque Deus quer Isso é o sofisma É o que estava lá Na Grécia Exatamente Então quando Sócrates Três essa ideia nova No período já pré-socrático Que começa já Um fomento de ideias diferentes Que eu tenho certeza Como espírito Que o mundo já começava A se preparar Para chegar Fervilhar Do nosso divino mestre E essas ideias Fervilhavam no seio E aí você tem Sócrates Que traz essas ideias Desenvolve E luta Vive e morre Por essa ideia Assim como Cristo Você tem Platão Que vem Traz a ideia Do Sócrates E coloca no papel Tanto se você Em dois mil e quatrocentos anos Se você pegar Os rodapés Das grandes citações Filosóficas Em toda a doutrina Que nós conhecemos Você terá Platão É verdade É difícil você Não encontrar um texto Onde alguém Não cite Ou não fale Da ideia socrática Ou dos escritos platônicos E aí Kardec Escreve assim Sócrates Assim como Cristo Não escreveu nada Ou não deixou Nenhum escrito Como ele morreu A morte dos criminosos Vítima do fanatismo Por ter atacado As crenças tradicionais E posto Posto a virtude real Acima da hipocrisia E do simulacro Das formas Engraçado Ouvindo essas palavras Do Kardec A gente pensa No processo farisaico É impressionante Tanto pro Cristo Quanto pro Sócrates 400 anos antes É Numa palavra Por ter combatido Os preconceitos religiosos Como Jesus foi acusado Pelos fariseus De corromper o povo Com seus ensinamentos Sócrates também Foi acusado Pelos fariseus Do seu tempo Pois houve Deles Em todas as épocas De corromper A juventude Proclamando O dogma Da unidade De Deus Da imortalidade Da alma E da vida futura E assim Como nós Só conhecemos A doutrina de Jesus Pelos escritos Dos seus discípulos Só conhecemos O de Sócrates Pelos escritos Do seu discípulo Platão Acreditamos Ser útil Resumir aqui Seus pontos principais Para mostrar Sua concordância Com os princípios Do cristianismo Ô Leon Agora há pouco Você falou De uma ideia De uma palavra Esquisita De maieutica Explica aí Para nós Importante Vamos falar Do método socrático Da forma da maieutica E maieutica é interessante A origem da palavra No grego Tem a ver com a mãe De Sócrates Que era parteira Maieutica Que é o parto Das ideias Espera aí Então Vamos entender Toda vez que eu escutar A palavra maieutica Eu estou pensando Eu devo pensar Que é parto É ideia Que é pensamento De ideia Nasce uma ideia É um processo O nascimento Da ideia Não simplesmente A ideia É uma forma Existe um procedimento Para que a ideia Seja construída E aí vários elementos Vão fazer parte disso A ironia A ignorância De certa forma Porque Sócrates No momento de acolher Uma nova ideia No momento de questionar Uma ideia A filosofia socrática Pressupõe que você Ouça o interlocutor No entanto Que a partir do momento Que você usa elementos Como a ironia Como a interlocução Como questionamentos Com o seu interlocutor Ele vai levando O interlocutor A uma nova construção De pensamento A partir dos questionamentos dele Então ele não impõe uma ideia Ele parte do princípio Que ele não sabe Ele ouve a ideia E ele passa a formular Questionamentos Que vão direcionar Aquilo que ele pensa Ele vai trabalhando isso Exatamente Então deixa eu contar Uma coisa para vocês Aqui pertinho De nós em Sacramento Tinha um cara Que era socrático Com o tal de Eurípides Barçanufo Porque o nosso irmãozinho querido Que é nosso mentor espiritual Trabalhava dessa maneira Põe os seus alunos Debaixo de uma árvore Na escola E começava a conversar Com eles a respeito Desse processo Então nós podemos afirmar Com todo carinho Que Eurípides Era socrático De carteirinha Eu acho que ele nasceu Socrático Não, eu te digo por quê Porque ele era católico E quando ele vai receber O livro do Léon Denis Vai levar para ele Leia Ele tem uma postura socrática Porque ele se dispõe E fala Não, eu não sei Porque ele tinha todo o conhecimento Da formação dele católica Sim E no entanto A hora que ele recebe Uma obra espírita Do Léon Denis Ele vai receber aquela obra E ele vai ler Com a forma socrática Ele não sei Não sei Eu só sei que nada assim Eu não sei nada Sobre essa doutrina Vou estudar Vou estudar E aí a gente sabe O que esse nosso irmãozinho faz Ele mergulha nisso E ele vai Chega até a igreja A paróquia E fala assim A partir de agora Eu creio nessa doutrina Ou seja Isso para mim É uma aplicação prática Da maieutica É Fica assim Começa a ficar clarificado Então O quanto é que Kardec Dentro dessa visão cristã E socrática Platônica Traz todo o princípio doutrinário Em termos assim Ele colhe a ideia dos espíritos Lê Remonta Recoloca Reescreve Ele troca constantemente A ideia No princípio Peraí Será que nós estamos falando De Sócrates De Platão Ou de Paulo Eu acho que nós estamos falando De todos Principalmente pela ideia Principal do seguinte Vamos pensar o seguinte Nós estamos Dentro de pessoas Filósofos Ou pessoas como nós Kardec Euripides Barçanufus Que recebem a informação E de acordo com a doutrina Socrática Estudam ela Usam a razão E conseguem fundamentar Sua ideia Alterando Por exemplo Nós temos Como você disse Euripides Barçanufo Católico Nós temos Kardec Católico Que recebe Uma informação nova E em vez de falar Assim Não Isso não serve Para mim Não Jamais Isso é impossível Não Pega Usa a luz Da razão Filosófica Neoplatonista E socrática Adapta a ideia Que fala assim Não Só pode ser isso Essa é a ideia Universal Tem que ser essa Porque ali está a razão De reencarnação De monoteísmo De vida Após a morte E traz isso Fala assim A partir de agora Como Euripides fez Eu Vou seguir essa religião Ou como Kardec Princípio religioso Princípio religioso Eu vou estudar Essa ciência Porque você tinha No período de Kardec As mesas girantes Que ninguém tinha um motivo Ele era um professor E falou assim Eu vou estudar E trazendo A ideia socrática Da razão Do neoplatonismo Eles fundamentam A ideia Do que nós trazemos Hoje Como espiritualidade Que se tornou A doutrina espírita Então Eu acho que isso É o fundamento A importância Da gente estudar A história De como nós Chegamos até aqui Com grandes Assim Acho que os maiores Colaboradores Com exceção Do nosso mestre Jesus Claro né Que é o evangelho dele Que nós estudamos Sim Mas como Sócrates E Platão E Aristóteles Discípulo de Platão Trazem isso Para nosso tempo Agora Como é importante Isso E quando isso Foi falado Há 2400 Anos atrás Eu estou aqui Pensando Você está comentando Tudo isso E eu estou Eu estou fazendo Aqui uma Uma leitura Platão escreveu Alguns diálogos Uma chamada Fedon Que fala Expõe a concepção Da alma Da reencarnação E assuntos em relação A constituição Metafísica do homem Ele escreveu isso Com base Nas ideias Socráticas Escreve um outro Artigo Chamado Banquete É um livro Que ele utiliza A figura de Sócrates Para falar sobre o bem E o amor ideal Ou seja Ele estabelece No princípio Socrático As lições De alma Reencarnação De monoteísmo De amor Do bem Quando Jesus 400 anos depois Estabelece Firma A doutrina cristã Paulo Traduz isso De uma maneira Excepcional Falando Do princípio Do amor No ama Ao próximo Como a ti mesmo Que Jesus o disse Mas quem difundiu A ideia Foi Paulo Nós sabemos disso Nós poderíamos dizer Que toda A estrutura Do cristianismo Existe Porque Paulo escreveu As cartas Aos romanos Aos tessalonicenses 1800 anos depois Os espíritos Vêm Fazem Uma balbúrdia Coloca a mesa Para girar Põe fogo em coisa Vem um cidadão Um professor Senta E começa a estudar Profundamente Tudo aquilo Que estava acontecendo Estabelece Através de ligações De falas Dos espíritos Superiores E escreve Codifica A doutrina Dos espíritos Então O que a gente pode Entender disso É que Todos os três Movimentos Tiveram alguma coisa Duas coisas de igual Teve um pensador E um escritor Sócrates e Platão Um pensador Jesus Um escritor Paulo Tivemos Um pensador Os espíritos E um escritor Kardec E no caso de Kardec A gente vê que o método dele Que é o método Pestaloziano É um percurso Ah sim É verdade Eu tinha esquisito O método de Kardec É pestaloziano E o método Pestaloziano É muito Sócrates Questiona Sim Então é interessante A gente ver Que Kardec É muito próximo De Platão E Sócrates Só fazendo um adendo Aqui Nós estamos conversando O Chico falou agora Aqui do amor Não tem como Vamos falar de Platão E não falar do amor platônico É verdade Que todo mundo Conhece o amor platônico Todo mundo já ouviu falar E isso Naquela época A ideia de amor De que Platão trouxe Já era um absurdo Para a sociedade Porque o que é o amor platônico Infelizmente foi um pouco Deturbado Mas é aquele amor Que não há interesse Eu amo a pessoa Sem interesse Sobretudo sexual É verdade E aí O Cristo Pregou para nós Assim Duas leis Amar a Deus Sobre todas as coisas E amar ao teu próximo Como a ti mesmo Isso lá atrás Porque a essência Do amor platônico Um pouco foi distorcida Na idade média Mas a essência Do amor platônico É o amar o próximo Livre de interesse Livre das paixões mundanas É verdade Beleza Orgulho Vaidade Eu amar o meu próximo Pelo que ele é Pela essência Da alma dele E isso no mundo pagão Não existia Porque o próprio casamento Era arranjado É verdade Eu casaria com alguém De interesse Na idade média No meio Do fortalecimento Do cristianismo Tanto no princípio Da igreja católica Quanto evangélica Isso era a coisa Que mais acontecia O arranjo Entre famílias Do casamento O amor não existia Então por isso A ideia do amor platônico Que até hoje tem Que é o amor Desapegado De qualquer paixão Eu amar ao próximo Como a mim mesmo Eu corro um risco Muito sério Quando você joga Para a idade média Eu vou pensar na igreja E a igreja O amor da igreja Os pais não podiam casar Mas será que o amor Que eles tinham Para a igreja Era um amor platônico Porque se eu fosse A igreja talvez não fosse Não cometesse tantos erros Ela não tivesse que ter Tantas reformas Se fosse um amor Desinteressado E a gente sabe Que é justamente o contrário Eu gosto muito A gente tem falado Ao longo das semanas A gente nunca Condena A instituição Da igreja católica Apostólica romana Mas se a gente não constatar E ver as origens A gente não sabe Como a gente chegou Até aqui Não é uma crítica É uma constatação Ninguém está falando mal Não é isso É a constatação histórica Exato A gente precisa entender Os pensamentos O amor como sentimento O amor como essência E como ele deveria Ter sido aplicado Se a gente não entender A história Se a gente não estudar O nosso passado Para a gente entender O nosso presente Como nós vamos construir O nosso futuro Falou bonito agora O Kardec termina A fala dele Dizendo assim Aqueles que olharem Esse paralelo Como uma profanação E suporem Que não pode haver paridade Entre a doutrina De um pagão E a do Cristo Respondemos Que a doutrina De Sócrates Não era pagã Já que tinha Como objetivo Combater o paganismo Que a doutrina De Jesus Mais completa E depurada Que a de Sócrates Nada tem a perder Com a comparação Que a grandeza Da missão divina Do Cristo Não poderia ser Diminuída com isso Que aliás Já é história E não pode ser extinta O homem Atingiu um ponto Em que a luz Irradia por si mesma Através do encoberto Ele está maduro Para olhá-la Na face Tanto pior Para os que não Ousam abrir os olhos É chegado o tempo De encarar as coisas Amplamente do alto E não mais Sob o ponto De vista Mesquinho E estreito Dos interesses De seitas E castas Além disso Estas citações Provarão que Se Sócrates E Platão Pressentiram A ideia cristã Também encontram Sem sua doutrina Os princípios Fundamentais Do espiritismo Olha gente O Kardec Fecha esta página De uma maneira Sensacional Ele fala Da paridade Da doutrina Socrática Com o do Cristo Mas se aplica Tudo que ele fala Também a doutrina Espírita Integralmente A paridade Tem que ser igual Não se pode pensar Em fazer distinção Entre uma e outra Porque essa distinção Não existe Sócrates Possivelmente Se sentiria Honrado Em estar compartilhando Da figura do Cristo Assim como nós Da doutrina espírita Nos sentimos Extremamente honrados Por podermos dizer Que somos Espíritas Cristãos Com certeza Nós não podemos Separar uma situação Dos outros Como você disse Sócrates Sentiria honrado De ter aí A menção 2.300 anos depois Nas obras de Kardec E é interessante A gente ver Como Sócrates Pensava Eu vou voltar um pouquinho Na biografia dele aqui Para a gente até Encaminhar o nosso Pensamento aqui Sócrates Ele esteve na guerra Do Peloponese Na figura de um general Porque ele tinha Um reconhecimento E a primeira condenação Dele É justamente Que na volta da guerra Ele não recolheu os corpos Ele teve uma primeira condenação Falou A gente vai voltar Para recolher os corpos Vai morrer mais gente lá Não, os corpos estão lá Ele acreditava na alma Falou Deixem os corpos ali Nós vamos seguir Vamos voltar Então ele foi para a guerra Já na condição Com atribuição Como um general Naquela época Na guerra do Peloponese E vai voltando Na primeira volta Quando ele volta Ele já é condenado Já tem a primeira condenação Essa condenação Explicar para os nossos Rádio ouvintes É porque os greves Tinham o hábito De queimar os corpos Era a questão De queimar os corpos Era um ritual Que se exigia Que se fazia Os povos antigos Os povos antigos A maioria dos povos antigos Não tinha o hábito De enterrar Eles queimavam Com exceção Dos egípcios Dos maias Talvez Que construíram Grandes pirâmides Para enterrar Os seus mortos Todos os outros Povos Na época Tinha o hábito De queimar Seus corpos Então talvez Com toda certeza Essa primeira condenação De Sócrates Como general Ateniense Na guerra do Peloponeso Quem assistiu Os trezentos De Esparta Vai entender A guerra do Peloponeso É exatamente Aquele pedacinho ali Começa ali Naquela famosa Batalha Dos espartanos Para quem assistiu O filme É a decadência Da sociedade grega Isso é muito importante A gente destacar Para a gente entender O que o Chico Está mencionando aqui Nós estamos falando Exatamente Dessa mudança Dessa impacto Do que Sócrates Está trazendo Para a sociedade grega Naquele momento E a gente vai Perceber que Passada a guerra Do Peloponeso O número dos seguidores Das pessoas Que estavam Se orientando Pelas ideias socráticas A filosofia socrática Ela vai expandir bastante Ela vai crescer muito E isso vai incomodar Porque ele tem Na Kardec faz a menção Os fariseus do tempo Daquela época Os fariseus daquela época Estavam incomodados Com a doutrina Que estava encantando Estava corrompendo Os jovens Né William E fora isso Como Sócrates Teve a ideia Ele aplicou o pensamento E Platão Trouxe isso Para a forma física Escrevendo E a gente vai Essa parte Que a gente pega Do cristianismo De tudo que foi Feito dentro Da doutrina cristã Se você pegar A ideia de média Principalmente por Santo Agostinho Que como nós falamos No começo Usava os pensamentos Neoplatonismos Santo Agostinho Traz isso Para dentro Da igreja Essa ideia De físico E da parte espiritual É platônica Ou seja É socrática E trazida por Platão Tá Tanto que no começo É chamada O período Patrística Que os padres Da igreja Eles usam A ideia De Platão Que é as ideias De Sócrates Que ou seja Tanto que Eles mudam É muito interessante Vamos estudar a história Não criticando aqui Nenhuma religião Tá Deixando isso bem claro Mas o mundo Das ideias De Platão Para quem vai ler Os textos De Platão Que ele fala Do mundo Das ideias Quando o corpo Não estiver mais aqui Nós partiremos Para o mundo Das ideias O cristianismo Através dos padres Da época Traz isso Que é o céu Oida então Espera aí Vamos só esclarecer Para Platão O mundo das ideias Platão e Sócrates É o mundo da alma Exatamente Então eles chamam De mundo das ideias Aquilo que a doutrina espírita Chama de mundo dos espíritos Exatamente E que o cristianismo Chamou de paraíso De céu Perfeito Entendi Nós estávamos comentando Antes do início do programa Uma questão de ideia política Dos três poderes constituídos Eu queria pegar aquela ideia Que você trouxe William A respeito da institucionalização Dos três poderes É Uma coisa que nós trazemos Do platonismo Que como nós estamos falando Que é da parte religião Mas Platão Junto com as ideias de Sócrates Ele é o pilar Da filosofia política Ocidental Que nós conhecemos Explica É o seguinte Como nós paramos Para analisarmos A ideia política Que nós temos hoje No mundo pagão Lembre-se Acabou de falar Eles defendiam Eles eram contrários Ao paganismo Mas eles viviam No mundo pagão Sim Estamos falando Estamos falando De dois mil quatrocentos Anos de Cristo Antes de Cristo Quatrocentos anos Antes de Cristo Então Estamos falando De quatrocentos anos Antes de Cristo Eles viviam no mundo pagão A ideia de poder De qualquer religião Naquela época Derivava de três Que Aristóteles ainda fala Que o perfeição É o número três Isso Aristóteles faz Que a perfeição Surge do número três Então Você tinha Em todas as religiões Vamos começar Com a grega Zeus Poseidon E Hades Os egípcios Os íris Íris E Sete Você tem outras Tantas religiões Que você tem A trindade do poder E isso acontece Também Com O cristianismo No conselho de Nisseia Trazendo o paganismo Para dentro Do cristianismo Você faz Pai, Filho e Espírito Santo Que não existe Em nenhum momento Da história Dos evangelhos Mesmo Do Cristo Como do Antigo Testamento A trindade do poder Não existe Isso foi trazido No conselho de Nisseia Que trouxe essa ideia Então peraí Para dentro Da doutrina espírita Nós temos Ciência, Filosofia e Religião Exatamente Exatamente Legal pensar isso O triplo poder A trindade Na política também Aí você pega Platão fala Que isso tem Que o poder Tem que emanar de três Que é o número perfeito E Aristóteles Traz isso Para dentro da política Você tem o poder executivo O legislativo E judiciário Que Roma Incorpora isso As suas doutrinas Interessante E a sua legislação Então Roma Já começa a ter Um poder executivo Um legislativo E um judiciário Um que cria a lei Um que cumpre a lei Desculpa Um que cria a lei Um que emana a lei E outro que faz a lei Ser cumprida Que coisa impressionante Heinleon A gente pensar A gente pensar no processo histórico Metafísica De que nós vivemos Num corpo material Mas estamos ligados Como de Sócrates Ao campo das ideias Dos espíritos A alma tem uma possibilidade Reencarnatória Não é uma ideia nova Porque os egípcios Pensavam assim Os persas Pensavam assim E Sócrates Vem e implementa No meio do grande Nome do paganismo Ocidental Que era a Grécia A ideia de um Deus único De um princípio único De possibilidade De reencarnação Dos espíritos Irem e voltarem Para a carne E quando Jesus Vem e sedimenta A ideia do amor A coisa fica Bem complicada Para um monte De gente E como Kardec Vai amarrar Todas essas arestas Isso que eu fico Maravilhado Porque ele pega Ele amarra a aresta Lá da antiguidade Do período socrático Daquele momento Da guerra Quando ele quebra Quando vai trazer A ideia monoteísta Ele pega todos aqueles Fortemente aqueles conceitos Jesus com todo o amor A doutrina do amor E a ciência Que é o que está Que é o que vai entrelaçar Tudo isso No estudo de Kardec Nos estudos Do professor Kardec O cientista que era Ele teve condições De embarcar Todo esse conteúdo A filosofia Que está na essência A nossa filosofia ocidental Na essência com Sócrates O amor do Cristo Que a gente sabe Que está na obra kardeciana E aí ele traz a ciência Para poder fazer Para amarrar tudo isso Então A gente Para o estudo do evangelho A gente vê Que o evangelho Segundo o espiritismo A obra que a gente estuda Que a gente Que toda a nossa doutrina Todas as casas tem Ela não é simplesmente Uma obra de moral cristã Ela é uma obra Que ela vai ver Todos os fatores Os fatores Filosóficos Políticos Que Sócrates Está trazendo isso Ao tempo dele Jesus Filosófico Político Ao tempo dele Kardec traz isso junto Junto com a questão científica Então A amarração Do evangelho segundo o espiritismo É fantástica A gente tem que enaltecer Muito A construção Do nosso professor Kardec Nessa obra É Eu sou fã De Kardec Do estudo do espiritismo E só para finalizar Só O quanto que é importante O estudo E o quanto que nós somos Recebedores De tanta informação Abençoada Na época do Cristo Que ele falava Por parábola Ele falou Que um dia Nos enviaria O espírito da verdade Para nos instruir E aí está O evangelho segundo o espiritismo Muito trazido Pelo espírito da verdade Gente Fica aqui O nosso agradecimento A oportunidade Do evangelho no ar Tantos ensinamentos Tantos conhecimentos Que possam solidificar Em cada um de nós Esse princípio Da doutrina Espírita Com base Nos precursores Da nossa ideia cristã E do espiritismo Sócrates E Platão Leandrini Muito obrigado Pela sua presença Mais uma vez Jesus abençoe Que tenha Uma excelente semana Uma semana Abençoada Para todos nós Obrigado Chico Obrigado William Por essa oportunidade Obrigado aos nossos ouvintes A gente agradece Que a gente está construindo Junto esse estudo Tão valoroso Para todos nós Um abraço a todos Boa semana Obrigado William Pela sua presença Mais uma vez Muito obrigado Chico Mais uma vez Pelo convite Leon Muito obrigado Meu irmão Pela sua presença João Que está aqui Acompanhando a gente Muito obrigado Viu meu irmão Deus abençoe A todos nós Viu Muito obrigado gente Extremamente agradecidos A Jesus Pela oportunidade Extremamente agradecido Aos rádio ouvintes Que nos prestam Preto Da sua atenção Deixamos aqui O nosso bom dia Desejando uma excelente Semana A todos os amigos Com as bênçãos De Jesus O nosso abraço Até a próxima semana A Rádio Idefran Apresentou O Evangelho no ar 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 O Evangelho no ar